E aí, ontem, eu fiz um vídeo falando, né, justamente dessa situação aí, do Popó tá querendo fugir do Belfort e tudo, e o pessoal do New York Treta escreveu um negócio. Eles foram lá e comentaram o seguinte, ó, o comentário dos garotos, do New York Treta aqui, ó, New York Treta. Ah, antes de eu falar do New York Treta, tu já treinou hoje, maluco? Quase que eu esqueço, né? Tu viu, como não tem nada a ver com a história, mas eu tô parando pra te perguntar, tu já treinou hoje? Todo dia eu recebo uma porrada de relatos de pessoas, porrada de relatos de pessoas que mudaram as suas vidas e estão também mudando, ou umas já mudaram, outras estão mudando, por conta dessa pergunta chata e incômoda que eu faço todo dia. Então tem que fazer. Você já treinou hoje? Um corpo que não treina é um corpo que adoece, porra. Vai cuidar da tua saúde, maluco. Então, voltando aqui, ó, o pessoal do New York Treta escreveu o seguinte, por que você não desafia o Popó para uma luta? Além de estar envolvido no mundo das lutas, você é influenciador. E é esse o perfil que o Popó gosta de enfrentar, verdade. Se ele negar, aí sim dá pra falar que ele tá com medo. Agora, sobre o Belfort, tem muito mais ponto negativo pro Popó do que positivo. Fight Music Show é um evento de influenciadores. Uma luta entre Popó e Brigadeiro movimentaria a internet de uma maneira absurda, concordo. E seria extremamente positiva pra ambos os lados. Fora a treta que você tem com o MC Rian, que sempre está presente nos eventos do Fight Music Show. Verdade, o Rian tá sempre lá mesmo com aquela patota dele lá. Imagina o hype que seria criado em volta disso, dele torcendo pra você tomar um pau pro Popó. Cara, isso seria bom. E pensando o que você falou dessa vez, o Popó estaria enfrentando um influenciador que é envolvido no mundo das lutas. Então, basicamente, ele perguntou por que eu não desafiaria o Popó, né? Eu tô querendo achar minha resposta aqui, mas por que minha resposta não tá aparecendo? Ah, tá aqui, ó. Eu escrevi o seguinte. Eu não desafio o Popó pra uma luta de boxe, porque eu acho que seria extremamente desrespeitoso da minha parte, que não sou do boxe, intimar um multicampeão como Popó, assim do nada. É verdade, por quem que eu sou no mundo do boxe? Ninguém, ninguém. Eu acho que ia ser muito escroto eu chegar e intimar o Popó aí. Porra, tu é um dos maiores nomes que o Brasil já teve no boxe. Pô, luta comigo aí. É diferente, é diferente se você tem um lance pessoal. Se o Popó vai lá, fala um monte de merda sobre mim, aí eu intimo ele. Lógico, mas aí é questão pessoal agora do nada. O cara nunca falou de mim. Eu vou chegar lá e só pra aparecer, só pra tentar cavar uma falta, eu vou intimar ele? Não, eu não faço as coisas. O único cara que eu intimei pra lutar até hoje foi o Fabrício Verdun, porque ele, eu jamais tinha falado mal dele, ele, no podcast dele, lá ele resolveu falar mal de mim. Aí eu falei, pô, beleza, então vamos resolver. Então eu intimo você pra gente resolver. Vamos lutar e vamos resolver. Vamos ver quem é quem, né? E aí ele teve a mesma atitude do Popó aí de amarelar. Agora, eu não intimo ninguém, cara. E outra, eu não tenho essa postura de achar, porque eu tenho 30 e tantos anos de luta, que eu sou mais homem que os outros. Forma alguma. Eu intimo neguinho pra debate. Pra debate é diferente. E vocês já viram como é que eu me porto nos debates. Não levanto a voz, não sou agressivo, não sou mal educado. Quando o cara vai falar, eu deixo falar. Sempre. Eu intimo para troca de ideias. Eu nunca fiz valer da minha condição de ser um cara de mais de 30 anos das artes marciais pra parar frente a frente com o sujeito intimidar ele dessa forma. Não. Não faço isso. E muito menos eu intimaria um multicampeão como o Popó na área dele. Seria uma falta de respeito. Eu acho que, inclusive, o que tá faltando muito nos dias de hoje é respeito quando a gente fala de arte marciária, né? Mas voltando aqui, ó. Seria extremamente desrespeitoso da minha parte que não sou do boxe intimar um multicampeão como o Popó, assim do nada. Mas concordo plenamente quando você diz que movimentaria muito a internet essa luta. E já afirmo aqui que se o Fight Music Show estiver disposto a pagar uma boa grana eu aceito demais essa luta. E é verdade. Eu já falei. Por uma boa grana eu luto com qualquer um. Com qualquer um. Qualquer um. Pode ser o Popó, pode ser o Vitor Belfort, pode ser o... Luto com qualquer um. Me ligou. O Fight Music Show me ligou. Brigadeiro, ó. Tem uma bolada pra você aqui. Pra tu sair na mão com o Popó. Pra tu sair na mão com o Vitor Belfort. Saiu na mão tranquilaço. Tranquilaço. Agora, eu não vou me colocar numa situação de desrespeito de intimar um multicampeão do boxe pra lutar boxe. Não vou fazer isso. Eu sou... Eu não sou ninguém no boxe pra fazer isso, né? Mas isso é diferente de não aceitar uma luta. Se a provocação vier de lá, se a proposta vier de lá, porra, e os caras chegarem junto, né? Agora eu tô vendo que eles estão pagando bem. Porque a primeira vez que me sondaram me ofereceram merreca. Então, agora eu tô vendo que eles estão pagando bem. Meu irmão, pagando bem, que mal tem. E outra, porrada eu garanto. Porrada que vai sair uma porradaria louca. Isso eu garanto. Não vou fazer negócio de virar de costas e me jogar pra fora do ringue com ninguém. Isso aí é, pô, papo de sujeito homem, né? Então, é isso aí. Galera que tá achando que por conta desse vídeo dos moleques, eu desafio, não vou me colocar na posição dessa de desrespeito. Eu respeito demais todo mundo que, meu irmão, que foi lutador, que é lutador, que vem das artes marciais. Respeito pra caralho. Respeito pra caralho. E vocês só vão me ver intimando alguém se houver alguma questão pessoal envolvida. É isso. Pra luta, eu só vou intimar alguém se tiver uma questão pessoal envolvida. Se não, não. Não me coloco nesse papel aí de fazer isso pra aparecer, tá? E agora vou falar das criptomoedas que é importante. Tá vendo aí o halving do Bitcoin? É algo que realmente toda vez que acontece, meu irmão, tem um potencial enorme de gerar grana pra galera que investe em criptomoedas, em Bitcoin, Ethereum, nas altcoins, até na porra das shitcoins também, vagabundo ganha muito dinheiro. Mas, como qualquer mercado que esteja pungente no momento, vem consigo uma gama de impostor, uma gama de 171, uma gama de golpista. E o mercado de criptomoedas é muito fácil de ter golpista. Pelas características das criptomoedas mesmo, não tem uma regulação de ser algo descentralizado, de você conseguir passar de uma wallet pra outra sem ninguém ficar sabendo direito. Tem, meu irmão, várias características que favorecem ainda mais os golpes. Então, quero alertar você aqui antes de te dar boa notícia, né? De onde eu vou dar boa notícia antes? Ontem eu perguntei se vocês queriam, porra, uma porrada, centenas de mensagens pediram pra eu preparar alguma coisa, algum produto na área de criptomoedas. Já dei a missão pra galera lá do Investidor Casca Grossa, vocês já conhecem nosso treinamento de investimentos aí que teve duas turmas só até hoje. Nem adianta você querer entrar agora que não tá aberto. Duas turmas só, avaliação máxima, né? Mais de 7 mil alunos, avaliação máxima, isso é muito difícil conseguir e é um produto incrível mesmo e o pessoal já vai preparar alguma coisa nesse sentido, um treinamento passo a passo do zero pra você aprender a investir em criptomoedas do zero até todo o ensinamento que você precisa e eu já pedi logo pra eles incluírem mentoria, incluir carteira recomendada, vai ser uma parada bem maneira e eu pedi, lógico, que fosse aquele precinho que a gente sempre trabalha aqui, um preço muito pequeno pra vocês poderem ter acesso, tá? Então, vai sair esse produto, mas até sair e vai sair por agora, por agora, papo de 15 dias deve estar pronto, agora, até sair, muito cuidado com algumas características que você já vê que são golpes, primeira coisa, ah, coloca o teu dinheiro na minha mão que eu vou operar, olha só, isso é um dos maiores golpes que tem na área de criptomoedas, coloca o seu dinheiro na minha mão, eu vou operar e aí eu te passo, sei lá, 10% ao mês, cara, qualquer coisa na área de criptomoedas e o cara mande, quer dizer, em tudo, mas principalmente na área de criptomoedas, que o cara fale para você passar o teu dinheiro, botar o teu dinheiro em custódia dele, para ele trabalhar o teu dinheiro e aí ele ficar te pagando percentagem, é furado, ele vai te pagar no primeiro mês, vai te pagar no segundo, você vai se emocionar, vai vender teu carro, vai falar para teus amigos entrar, para os teus parentes, aí vai todo mundo botar um porradão de dinheiro e o maluco, ó, vai sumir ou vai contar uma história triste, ou isso, ou ele vai sumir ou vai contar uma história triste que um hacker entrou e é isso, tá, esse é o golpe mais famoso na área de criptomoedas, tá, mais comum, o outro golpe muito comum é com mineração, muito cuidado, ó, você bota um dinheiro aqui, é numa mineradora, X lá no Paraguai, lá na China, lá na puta que o pariu, você entra com o dinheiro, compra uma cota de utilização das máquinas que mineram lá e aí todo dia vai cair ali uma quireinha de criptomoedas na tua conta e quando você quiser sacar, você saca, cuidado, esse papo sempre acaba da mesma forma, pessoal, ó, infelizmente, a mineradora pegou fogo, é isso, é isso, ou a mineradora pega fogo, é impressionante, é sempre esse de copo, pô pessoal, infelizmente, mineradora pegou fogo, o investimento que vocês tinham aí, infelizmente, ó, se fudeu, um abraço e, ou então, do nada, um dia tu entra, o site tá fora do ar e o dono, sumiu, sumiu no mundo, tá lá na puta que pariu em Singapura, tá na casa dos caralhos, então, os dois principais golpes em criptomoedas, inclusive no produto que eu pedi pro pessoal desenvolver lá, o treinamento que eu pedi pra eles desenvolverem, o pessoal do Investidor Caixa Grossa, eu pedi que eles ensinassem também lá na área de mentoria como não cair em golpe, então tu recebe uma proposta, tu pergunta lá pro, tu vai poder fazer isso, tu vai receber uma proposta aí, vai chover proposta, vai por mim, daqui pra frente agora, como esse mercado vai dar muito dinheiro pra quem estiver participando, vai surgir proposta pra caralho, de caô, aí você vai poder perguntar lá pro professor, professor, isso aqui, aí ele vai te falar, meu irmão, foge, não, isso aí pode ser verdade, não, isso aí é caô, isso é golpe, então os caras vão até te ajudar na proteção contra golpe, mas esses dois são os dois formatos mais comuns de golpes que tem na área de criptomoedas, é você, é o cara, ele faz até contrato, faz até contrato pra tu mandar o dinheiro pra eles, contrato, ele fala, pô, contrato reconhecido em cartório, vai executar o contrato, tu não vai nem achar o maluco, o maluco some, tá, então, até com o contrato, o caralho, pra parecer que é seguro, mas não é, ah, passa o dinheiro pra gente ou pra minha empresa, a gente vai fazer os investimentos e te devolvemos 10%, até quando você quiser sacar, você saca, aí lá no contrato, primeiro diz que, se tu for olhar a letra miúda, não pode sacar antes de um ano, ou não sei o que, um ano é o que eles precisam pra dar o golpe em todo mundo e meter o pé, e o lance de mineração também, que aí quando você botar um dinheiro legal ali, a mineradora ou vai pegar fogo ou o maluco vai dar um delete no sistema lá e vai sumir no mundo, muito cuidado, agora, esse mercado está pungiante, daqui pra frente, os próximos meses, de repente, até os próximos dois anos, vai trazer muita grana pra galera que souber investir nesse mercado, e aí com isso, vai vir aqui, uma enxurrada de golpista, muito, pelo amor de Deus, você que está enchido aqui, muito cuidado, pelo amor de Deus, e aí por fim, eu vou pedir pra você escrever aqui nos comentários agora, se você tem intenção de participar desse treinamento de criptomoedas aqui, já falei, preço tem que ser um preço, igual que a gente pratica no nosso produto aqui, preço barato, igual foi o Mille Mania, igual foi o Investidor Caixa Grossa, igual o EA Academy, tem que caber no bolso de todo mundo, pra todo mundo poder participar desse mercado que nos próximos meses e anos vai ser muito promissor, quer dizer, é muito promissor já, mas fica longe de golpes, escreve aqui se vocês têm intenção de participar, quero saber até pro pessoal mais ou menos preparar lá, saber quantas pessoas eles podem esperar, tá bom? Grande abraço e osso!